Eu que andava nessa escolhida De repente foi me acontecer Me roubou o som e a solidão Me mostrou o que eu temi a ver Sem pedir licença nem perdão Veio louca pra me enlouquecer Voltei querendo despertar Pra depois de novo vou me ver Com essa luz que veio me armitar Com esse fogo que me faz arder Me dá medo e vem me encorajar Fatalmente me para sofrer Todo escravo da alegria Hoje em dia minha gente soa normal Se não por a fantasia Eu me encontro de uma lente Com essa luz que eu tenho O dormir querendo despertar Pra depois de novo o corpo viver Com essa luz que veio me habitar Com esse fogo que me faz arder Me dá medo e vem me encorajar Fatalmente me para sofrer Um destrago da alegria Hoje em dia, minha gente, isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me encontro ultimamente em pelo carnaval Um destrago da alegria Hoje em dia, minha gente, isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me encontro ultimamente em pelo carnaval Eu me encontro ultimamente em pelo carnaval Eu me encontro lunch Um dia, minha gente, isso não é normal Se o amor é fantasia, eu me encontro eu Eu me encontro ultimi em pelo papel